Salve, salve rapaziada do meu canal, Filmes Total Então mano, antes de começar o vídeo, se inscreva no meu canal, ativa notificações e deixa o like, Filmesa mano Vamos reagir aqui a um vídeo aqui, passa na onde que... Um tal de Bora Bill né mano, que tava uma febre danadíssima essas épocas aqui em São Paulo Todo lugar do Brasil, acredito né Eu acho que em todo lugar do Brasil tava tendo esse negócio aí, já tava enchendo o saco né mano Eu passava na rua, eu via até as crianças, as crianças de Bora Bill, é Bora Filme do Bill Eu ficava caraca mano O Brasil é um país na onde que... O que não vai trazer nada que acrescenta ao povo de bom Não é consumido, mas o que vai trazer coisas que não vai acrescentar nada pro povo né mano Coisas que não tem nada a ver, você vê vários caras aí Você vê vários caras da música, do rap né mano, do rap nacional, do funk, da forró, do sertanejo De rock, vários estilos musical, pagode, se eu tiver esquecido alguns, desculpa Que os caras ralam pra caramba né mano, faz vários vídeos por dia Faz várias músicas né É... tem cara que faz música o dia todo né mano Produz né, vive da música, quer crescer Né mano, e não tem esse retorno que nem esse cara teve né mano Esse retorno que esse cara teve aí Que... né mano É complicado rapaz, do Brasil é complicado E tá falando que ele foi cancelado agora, que ele fez uma piada rá né mano No... no Inteligência Limitada E o Vilela parece que tirou o vídeo do ar né mano Eu não sei, vamos ver ainda, Fimeza Eu vou rejeitar esse vídeo aqui pra vocês, Fimeza mano E é isso, vamos lá, vamos ver o que tem por vir né mano Vamos ver o que tem por vir Eu trabalhava num restaurante que um dia chegou Chegou um senhor lá e falou assim Ei Sala, vem cá Aí eu pá fui e se vira Aí ele falou assim Tu sabe por que que não existe flor preta? Aí eu fiquei moscando, rodando Não, por quê? Porque preto não é flor que se cheira Eu acho que... Saiu de cortar essa barra Tem que cortar né Pesado né Foi mal, mas foi mal Já bastava aquele cara né mano Aquele tal de... Eu esqueci o nome, tá bem Graças a Deus, esqueci o nome daquele piadista lá Que faz piada contra... Fez piada contra o MC Kev Marília Mendonça, entre outros Graças a Deus, esqueci o nome dele Não quero lembrar né mano Mas é igualzinho isso aí né mano Como é que pode o cara Sem instrução nenhuma né mano Vai em um podcast né Um podcast bem renomenado na internet Bem conhecido O cara vai e mete uma dessas mano O cara jogou tudo fora mano Jogou tudo fora por causa de uma palavra mano Que não acrescenta em nada Que não... Né mano Uma palavra que... Nós já vem lutando há anos Contra isso né mano Nosso povo sofre muito com isso né meu Você... Fala, foi só uma piada não mano Isso atinge a pessoa que é mano Entendeu? Assim como atingiu eu Vários amigos meus Né mano Uma piada dessa aí E... Eu acho que não é nem piada isso aí Né mano É... Sem palavras Eu não sei o que falar aqui Eu não consigo acreditar Que o Brasil ainda hoje 2022 Nós estamos vivendo Esse tipo de Negócio né mano Esse tipo de propaganda Esse tipo de De comunicação As pessoas não se atualizam Não se atualizam né mano Né Você vê que até com o Vilela A filha fala pra tirar o É... O vídeo do ar Vamos botar de novo aqui pra vocês verem Eu trabalhava no restaurante Que um dia chegou Chegou um senhor lá E falou assim Ei Sara Vem cá Aí eu pafou e É... Se vira Aí ele falou assim Tu sabe porque que não existe É... Flor preta Aí eu fiquei moscando Rodando Não Por quê? Porque preto não é flor Que se cheira Eu acho que... Saímos cortar essa parte Tem que cortar né Porque... Pesado né Foi mal Mas foi mal Mas foi o que o cara Contou pra mim É... Não, não, não Ele falou que foi o cara Que contou pra ele Mas ele já sabe Que essa piada não é boa Né mano E foi contar ainda Abertamente Poucas ideias Sem palavras Né mano Não sei nem o que falar Aqui sobre isso Isso é algo que Acontece todos os dias Na periferia Né mano E é algo Na minha opinião Repugnante Né mano Eu condeno Esse tipo de palavras Esse tipo de piada Eu condeno Né mano Não respeito pessoas Que tem esse tipo de piada Né mano E... Igual eu falei Infelizmente Em 2022 Tem pessoas que Esse pensamento ainda Né Fazer o que né rapaz Coloca nos comentários O que você acha Sobre isso aí Filmeza mano Comenta aí O que você acha Sobre isso aí Filmeza E tamo junto mano Só decepção No Brasil de hoje em dia E aí